Eu quero também prestar uma homenagem aqui a duas pessoas aqui nossa, Antônio Hino, o nosso pai professor. Eu já era radialista, tinha um curso já inclusive de rádio e TV, eu não queria fazer TV, a verdade é essa né? Quando o João Gregório começou com a TV Miramar e Hino me chamou e disse, você se prepare que você vai ser repórter de TV. Eu disse, eu não quero não, eu não dou, sou gordo e tal e todo dia pegava a gente pra ajuda viu? A gente já tinha um curso né? Ele só deu aquelas técnicas do dia a dia, de aprimoramento, deu aquela injeção de ânimo. Eu, Samuca, Ernesto Machado e uma legião, o pai, pai Antônio Hino. Um rapaz, ele tratava cada um diferente, quando ele treinava um era fechado, pra ninguém olhar o outro né? E nem haver brincadeira. Então, ele formou a todos nós, cada um tem seu talento natural. Mas Hino deu o rumo, deu a rota, deu a rota, a rota da Nutella, ele deu a rota. Foi dele, quando surgiu a ideia do Rota, colocar o nome no Rota, ele e João Gregório. Tanto no rádio, como na TV. Hino é muito querido, ainda é muito querido. Eu lembro sempre de Antônio Hino, o japonêsinho que a gente chamava brincando né? Hino era uma figura carismática, era sério na hora de ser sério, brincava na hora de brincar, mas amava o que fazia. Hino não tinha hora pra trabalhar, viu? E a nossa, onde ele tá no bom lugar. E o outro funcionário também, que eu quero aqui prestar uma homenagem nossa, porque ele faleceu, trabalhava aqui conosco. Não é? O nosso Beneval. Daqui a pouco eu mostro a foto do nosso Bené, o homem do som, o homem das mídias de rádio, era de rádio, era quem fazia toda a programação. Não é? O nosso Bené, querido Beneval, Bené, querido Bené. E tanto no caso do Hino, como no caso do Bené, eu fui o encarregado aqui da TV Arapuã, pra preparar o sepultamento. Olha aí, o nosso Bené. E João, tu sempre dá essa missão, Zine, é tu quem tem essa missão. Da preparação, do funeral, das exéquias. Pessoa também maravilhosa. Eu pedi, Bené, faz aí, eu gosto de música antiga, né? Cês sabem quando tem um flashback. E ele até hoje, eu tenho um pendrive que é do José Mar, mas as músicas, o elenco musical foi ele que fez. Das músicas que eu gosto, né? É ABBA, é Air Supply, não é? 7-7, 7-7, 7-7, é, né, 7-7, é, e entre outros, né? Que eu gosto, né? É Elton John, esse estilo musical antigo, me diz. Eles dizem, teu perfil é esse. Então, e as pessoas que hoje, de forma anônima, né, estão na outra, meu sogro também falecido, meu papai, minha mamãe, eu volto já.